A cidade do Rio de Janeiro começou hoje a vacinar crianças com 4 anos de idade contra a Covid-19. Por enquanto, a imunização está sendo feita apenas com a Coronavac. Segundo o calendário da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a previsão é vacinar crianças com 4 anos de idade até terça-feira. Do dia 20 a 22 de julho, da próxima quarta-feira até sexta, vai ser a vez das crianças com 3 anos de idade. Já no dia 23 de julho, vai ter repescagem para vacinar todas as crianças com 3 anos ou mais. Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde do município, assim que a Anvisa autorizou o uso para essa faixa etária, a cidade do Rio de Janeiro decidiu iniciar a vacinação, já que possui vacinas suficientes. Para o órgão, quanto mais pessoas vacinadas, existe maior proteção coletiva. Além disso, foi observado na comunicação oficial da Anvisa que não há dúvida nenhuma sobre a segurança e a efetividade da vacina. Ainda de acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, a cidade já fez um pedido de novas doses para o Ministério da Saúde. O esquema vacinal da Coronavac prevê a aplicação de segunda dose depois de 28 dias que foi aplicada a primeira.